Olá, meu nome é Vinícius Defende, tenho 17 anos, sou o Ministério Grande do Sul 2017 e eu queria falar sobre a agência, que foi algo que me ajudou muito no desenvolvimento pessoal e sim profissional porque sempre tendo alguém capacitado e profissional por trás de todo evento ajuda muito e diminui todos os erros.